O que é a edição? Estamos aqui num momento importante, é um bootcamp de ediação, onde as diferentes ideias que foram submetidas a concurso vão ter oportunidade de serem de algum modo avaliadas por um conjunto de mentores. Mas o nosso grande objetivo com este bootcamp é permitir que os elementos das diferentes equipas possam interagir com colegas oriundos de outras escolas do Politécnico de Coimbra, com o intuito de criarmos aqui um ambiente favorável à criação de equipas mais heterogéneas. Creio que este regresso é determinante para consolidar estas relações e para os próprios estudantes desenvolverem competências que são muito importantes depois quando eles integrarem o mercado de trabalho. Começámos por ter aqui um momento de quebra-gelo para as equipas se conhecerem melhor umas às outras. Interagimos com pessoas de diferentes áreas e contribui para o nosso conhecimento multidisciplinar e também para a nossa valorização curricular. Decidimos concorrer aqui ao Poliempreende para tentar trazer já um protótipo daquilo que foi a nossa ideia conceptual. O mentor tem essencialmente, eu diria, duas funções principais. No fundo, trazer os projetos para a terra, porque há muito boas ideias, mas que depois, para concretizá-las num projeto, numa ideia de negócio, tem que ter uma adesão à realidade. O outro papel é facilitar na ligação à comunidade, na ligação às outras escolas. Estes eventos, como a Poliempreende, as unidades curriculares começam a ser inseridas nos currículos dos cursos. Dão essa vertente de mostrar que o que se aprende também pode ser usado para criar negócio. O IPC tem um bom historial e isso mostra a qualidade do que se faz no IPC.